Pois é, olha aqui irmão, olha aqui, tá sem energia aqui, olha, não acende não? Não tá acendendo essa luz, não sei se é no fio, problema. Dentro de casa não tem energia não? Tá não acendendo nada. Rapaz, desde quando é que tá sem energia aí? Desde ontem, bô, se dormir foi no escuro. Desde ontem? Moriçoca demais desde ontem. Vixe, cara, sem ventilador, sem nada. Sem nada, faltou e não sei o que aconteceu não. Nossa, aqui tá funcionando normal. Vamos dar uma olhada aí agora. Vem aqui ver se tu acha o defeito aí. Viu? Deixa eu desligar a chave geral, onde é que fica o deslado? Não, não posso ir lá, ó. Desligar lá, viu, que é questão de segurança, não pode mexer, né? Vê lá. Tem fita bacana, né? Vou desligar aqui pra... Ai, rapaz. É que dá a burra desse jeito. Acendeu aqui. Acendeu? Acendeu. Rapaz, e aí, rapaz, tu é bom mesmo, hein? Ah, rapaz, comigo, hein? Ah, tu vai. Passar aqui um pix aqui pra tu, viu? Não, não precisa não, rapaz. Não precisa mais, rapaz. Cinquenta quanto tá bom? Ah, tá bom, é o que tu quer mandar aí. Tá. Já vai, né? Isso. Ó, aí, mandei aí, confere aí. Vou pegar em casa mesmo, deixa o celular em casa lá. Valeu, obrigado, rapaz. Não, valeu, não é? Ei, e aí, e aí, o que, onde era, como foi o defeito, moço? Não, era só a chave que tava desligada. Aham? Era só isso. Era? Olha, pai. Valeu. Ah, pai. Aí. Hali. 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 Tchau.